E eu tenho uma boa dica pra você que procura um apartamento de dois dormitórios. Basílio Imóveis e incorporação JLB tem aqui pra você pertinho do metrô Jabaquara dois dormitórios como aqueles de antigamente, espaçoso, gostoso, onde na sala inclusive você pode ter dois ambientes. Fácil de pagar, fácil pra mudar e você não vai ter dor de cabeça. E aqui você pode inclusive conferir, é tudo muito amplo, os dormitórios. E conta pra gente, a área útil de quanto, Roberto? 65 metros quadrados de área útil, tendo dois dormitórios com dependências completas de empregada e os quartos, como você está olhando, são excelentes. São bem amplos, dá pra você colocar tudo muito bem ordenado. Agora na área de lazer eles prepararam pra você muita coisa boa. O que tem na área de lazer? O apartamento é entregue praticamente todo pronto, o terra é decorado, com armário para funcionários, salão de festas, churrasqueiras, playground, mini quadra, armário para funcionários, portão com controle remoto, sensores, ou seja, o sistema de segurança é da Graber. Como é que você pode pagar isso? Você pode utilizar o seu fundo de garantia. Renda a partir de quanto? Renda a partir de 2.500 e você, como ela já disse, utiliza o seu fundo de garantia nas parcelas mensais que são de 525 reais. Ok, vamos dar mais uma voltinha pra você agora conhecer a cozinha, a área de serviço, enfim, pra você ter mais ou menos uma ideia de como é este dois dormitórios que está aqui esperando por você e por sua família. É, você tem que ter uma renda acima de 2.500 reais, porque o financiamento é do Banco Itaú, e mensais, como eu já havia dito, 525 reais, o financiamento do Itaú pode ser em até 15 anos. Olha, um apartamento de dois dormitórios com 65 metros quadrados de área útil, com tudo que tem, inclusive com a parte do salão de festas já entregue e decorada, lugar privativo pra funcionário, armário, dependência, enfim, é uma boa chance que você tem pra entrar agora no seu dois dormitórios sem dor de cabeça nenhuma, não é mesmo? Porque pagou, facilzinho, financiou, não tem dor de cabeça. E uma dica a mais, você ainda tem a TVA já prontinha pra você utilizar quando o apartamento ficar pronto. E o sistema de telefonia, que é o DDA, descagem direto ao apartamento, quer dizer, se você tem até um telefone, uma boa dica, você pega, vende o seu telefone, pega o dinheirinho, já ajuda um pouco, não é verdade? Ajuda no pagamento. Já dá pra ajudar o pagamento. Então eu faço um convite pra que você venha conhecer o apartamento em exposição, as obras já estão bem adiantadas, mas você pode sim vir durante a semana, final de semana, domingo, feriado, enfim, venha conhecer pra você então ter a ideia do seu futuro apartamento de dois dormitórios pertinho do metrô Jabaquara. Eles vão ficar de plantão todos os dias, inclusive no feriado, como eu já te falei, de 9 da manhã até as 7 horas da noite. Endereço, Rua Onofre da Silveira, 289, que é uma travessa da Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, a altura do 4.200, fica a 1.800 metros do Terminal Jabaquara. 1.800 metros do Terminal Jabaquara. O telefone 5561-1155 ou 5588-0644. Edifício New Orleans. Você que procurava o apartamento de dois dormitórios como de antigamente, achou. Vai ser difícil achar e frigorra.